Se você tá querendo abrir uma marca de streetwear e tem pouco dinheiro pra começar, você chegou ao vídeo certo. E você não vai encontrar na internet um vídeo melhor, mais claro e mais explicativo do que esse daqui, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como criar uma marca de streetwear com mil reais e os detalhes que eu vou te mostrar e te ensinar nesse vídeo, ninguém ensina e ninguém mostra por aí. E eu vou te mostrar como que eu criaria uma marca de roupa hoje com apenas mil reais. E além disso, no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas de lançamento, vou te explicar basicamente como você tem que fazer pra já começar vendendo desde o primeiro dia com a sua marca. Então assiste até o final pra você não perder essa dica. E se você tá chegando agora aqui no canal, eu sou o Jesué Tomé, tenho marca de roupa desde 2011 e eu criei esse canal aqui pra compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com quem também quer ter sua própria marca de roupa ou com quem já tem uma marca de roupa e quer escalar suas vendas. Então antes de continuar o vídeo, já clica aqui embaixo e já se inscreve pra você não perder mais nenhum conteúdo. Já tem muito vídeo aqui no canal que com certeza vai te ajudar e toda semana eu faço uma aula ao vivo e gratuita aqui no canal. Então clica agora e já se inscreve. Se inscreveu? Ainda não? Ó, vou ficar esperando, hein? Se inscreveu? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, como criar uma marca de roupa de streetwear com mil reais. Primeira coisa, se fosse verão eu faria somente camisetas. Se fosse inverno eu faria camisetas e moletons. Ah, Jesué, mas como que eu vou produzir camiseta e moletons se eu só tenho mil reais? Calma que eu já vou explicar. Então se fosse verão eu faria aproximadamente 20 camisetas com um custo médio aí de 45 reais produzindo em uma private label. E se você já é inscrito ou inscrita no canal, você já viu os vídeos onde eu falo sobre a diferença de você produzir por conta própria e de você produzir uma private label. E começando com mil reais, sinceramente vale mais a pena começar com uma private label. É claro que se você quiser, se você tiver acesso na sua região, você consegue comprar o tecido, contratar uma modelista pra fazer sua modelagem, você consegue arrumar uma empresa aí que faça o corte, levar na estamparia e encontrar uma costureira aí pra fazer sua costura. Mas quando você começa com uma quantidade tão limitada, é muito mais difícil de você conseguir esses prestadores de serviço. Imagina que você vai chegar numa costureira e falar pra ela que quer produzir 20 camisetas. Ela pode até produzir, agora quando ela vai conseguir encaixar já é uma outra história, né? E assim também lá no corte, na estamparia, porque todo mundo dá prioridade pras produções maiores e as produções menores acabam travando a produção desses prestadores de serviço. Então faria 20 camisetas a 45 reais, que daria um total de 900 reais só de camisetas. Hoje eu faria 10 camisetas pretas e 10 camisetas off-white. Ou ao invés do off-white, alguma outra cor que fosse tendência. O preto é uma cor que sempre vende, não tem erro. O branco também vende, mas eu escolheria o off-white porque é uma cor que tá em alta no streetwear. Com relação à etiqueta, eu faria etiqueta interna em serigrafia, em silk, porque começando com mil reais não dá pra investir em etiqueta. E se você não sabe, isso daqui ó, é uma etiqueta interna em serigrafia, é um silk. E em peças brancas eu gosto de colocar um cinza clarinho, pra não ficar muito escuro e não ficar transparente aqui em peças claras, né? E a etiqueta de tecido é essa etiqueta aqui ó, só que começando com mil reais não dá pra eu produzir, porque isso aqui exige uma quantidade mínima. E ainda mais que eu coloco tamanho aqui, né? Então eu teria que fazer uma quantidade mínima P, M, G e GG. E pra quem tá começando com mil reais não faz sentido, então eu começaria com estampa em serigrafia mesmo. E a própria estamparia eu já faria nessas primeiras peças que eu ia produzir. E eu manteria dessa forma até eu conseguir investir em etiqueta. Ah, e você vai pagar o frete também dessa private label. Então vamos considerar aí que você vai gastar 50 reais de frete, então a gente já tem um total de 950 reais. E antes que você comente aqui embaixo, ou me mande uma mensagem lá no meu Instagram perguntando sobre fornecedor, deixa eu te contar uma novidade aqui. Em breve vou tá lançando uma plataforma onde você vai conseguir encontrar qualquer fornecedor de qualquer produto no Brasil inteiro. Todas as private labels confiáveis no Brasil vão tá nessas plataformas que vai se chamar Branders. Inclusive, já olha aqui embaixo na descrição se já tem um link disponível pra você criar sua conta e ser uma das primeiras pessoas a usar essa plataforma. E se você é um fornecedor private label ou conhece algum fornecedor que quiser indicar essa plataforma pra esses fornecedores também se tornar fornecedor na plataforma, você pode tá enviando o link pra eles e se não tá disponível ainda, vai ficar disponível em breve. Só que lembrando que nesse primeiro momento é somente pra criar o seu cadastro e daqui a alguns meses a gente vai lançar essa plataforma oficialmente e talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo já esteja liberado pra você produzir por lá. Então dá uma clicada no link aí e já confere. Voltando então, eu tenho duas cores de camiseta e eu faria duas estampas diferentes pra essas duas cores de camiseta. E se eu tivesse começando uma marca de roupa com mil reais, eu aprenderia a fazer minhas próprias estampas. Tanto usando Corel Draw, Photoshop, Illustrator, eu aprenderia a fazer no YouTube ou usaria algumas plataformas online pra criar essas estampas como algumas que eu já mostrei aqui no canal no vídeo onde eu falei sobre criação de estampo com inteligência artificial. A gente falou da camiseta, a gente falou das estampas, a gente falou da etiqueta e agora a gente vai falar do tag que é importante, né? Se você vai vender uma camiseta de marca ou se você vai construir uma marca é legal que quando o cliente receber o seu produto tem um tag ali com o logo da sua marca. E esse tag você pode fazer nessa gráfica online aqui que é a print, é só você vir aqui ó em todos os produtos mais vendidos, tag. E aqui você tem tags a partir de R$ 16,90 produzindo 50 unidades. Então eu vou clicar aqui ó em configurar o produto, aí ele vai perguntar aqui ó se eu quero enviar a minha arte ou se eu quero ajuda de um designer. Ele vai cobrar aqui pra um designer estar ajustando a minha arte. Então você pode você mesmo colocar a sua arte aqui e enviar pra sair no seu tag bonitinho. E você pode fazer isso daí no Corel Draw ou no Photoshop ou usando outras plataformas onde você coloca lá o tamanho pra visualizar como que vai ficar com base no tamanho que vai estar aqui. E é bem simples, não tem segredo nenhum. Então eu vou clicar em enviar minha arte, aí aqui tem duas opções, a mais vendida com papel de 300 gramas ou um papel mais fininho que é a econômica. Vamos ver qual vai ser a diferença de preço aqui ó. 50 unidades R$ 30,90 e aqui a econômica 50 unidades R$ 16,90, sai bem mais barato. Então você vai selecionar aqui ó 50 unidades R$ 16,90, aqui entrega você vai colocar o seu CEP pra ver quanto que vai custar e aqui tá custando pra minha cidade ó 71 pra entregar em 5 dias ou 18 reais pra entregar em 9 dias. Se você não tiver pressa você coloca aqui ó 15 reais e 9 centavos. Então vou considerar esse valor aqui e aí é só clicar em continuar pra enviar a sua arte. Então aqui a gente tem um custo de R$ 16,90 mais 15 reais e 9 centavos. Porém se você usar o cupom que tá aparecendo aqui na tela ou vai tá aqui na descrição você vai ter 30% de desconto no valor do produto. Então R$ 16,90 menos 30% que dá R$ 11,83 mais 15,09 que vai dar R$ 26,92. E aí você pode comprar o tag que você quiser, a quantidade que você quiser. Eu coloquei a quantidade mínima aqui porque é o que a gente vai usar. Não adianta eu pegar mil unidades de tag porque vai sair bem mais barato porque depois eu posso até querer mudar o tag. Então pega a quantidade mínima possível. Mas você pode tá usando esse cupom independente da compra que você for fazer. Então até agora a gente tem R$ 900 de camiseta, R$ 50 do frete, R$ 26,92 do tag que dá R$ 976,92. Vai sobrar então R$ 23,08 e você vai usar esse valor depois pra colocar em anúncios lá no botão impulsionar do seu Instagram pra impulsionar um dos seus melhores posts, daqueles primeiros posts que você vai fazer pra ajudar a divulgar sua marca também. Ah, Jesué, e os outros custos, o registro da marca e o fotógrafo pra fazer as fotos ali pro lançamento da marca? Calma, você só tem R$ 1.000. Esse exemplo aqui se a gente tivesse R$ 1.000 pra fazer essa marca. Então não tem como já começar fazendo de tudo. Primeiro eu focaria em produzir essas peças, vender. Depois eu me planejaria pra fazer o registro da marca. E por mais que você pense que você precisa realmente começar uma marca com um registro, você não precisa de registro pra tá vendendo a sua marca. O registro é uma proteção pras pessoas não registrarem a marca antes de você. Mas se você for esperar ter o dinheiro pra dar entrada no registro, pra lançar a sua marca, eu recomendo que você comece, multiplique o seu capital e depois você registre. Ah, Jesué, e se alguém usar o meu nome? Bom, você pode escolher um outro nome depois e mudar realmente aí a sua marca e com certeza sua segunda marca vai ser melhor que a sua primeira. Faz isso porque pra quem quer empreender e esperar nunca é a melhor opção. E com relação às fotos, eu chamaria alguns amigos pra modelar, pra aparecer ali nas fotos e faria de iPhone mesmo. Aí eu buscaria algumas referências no Pinterest pra não fazer foto aleatória, pra fazer umas fotos aí que fizer sentido pro nicho de mercado, que é o streetwear, com base nas tendências que as marcas estão fazendo. As fotos ali pra colocar no site, eu aprenderia a fazer mockup pra ficar um mockup bem legal, faria ali mockup tudo em estilo. E pra quem não sabe o que é foto estilo, são aquelas fotos onde só tem a camiseta sem o modelo. Mas pro site também é importante ter a foto do modelo usando a camiseta, então você pode usar as fotos que você fez pro Instagram também, só que a foto inicial você pode colocar ali um mockup com fundo branco pra ficar padrão, pra ficar bonitinho. Ah, e não pense que eu esqueci dos moletons não, tá? Eu já vou explicar e com certeza essa estratégia aqui, ela realmente vai mudar o seu jogo e vai mudar a sua visão com relação a abrir uma marca de roupa streetwear. Mas agora vamos falar do site. Pra colocar minha loja no ar, eu escolheria a Nuvemshop, que sinceramente, na minha opinião, é a melhor plataforma hoje que você pode começar. Uma plataforma que é totalmente otimizada pra venda. Então você não vai ter problema do seu site estar lento, esse tipo de coisa. E olha, tem várias marcas aí conhecidas no mercado que usam a Nuvemshop, inclusive num podcast que eu fiz com a marca Takeoff, o João, que é fundador da Takeoff, falou ali no podcast que usava a Nuvemshop, justamente porque eles fizeram um anúncio no podcast, e na hora ele falou que usava a Nuvemshop e gostou bastante da plataforma, e realmente tem muita marca de streetwear conhecida usando também. E pra criar sua loja na Nuvemshop, eu já vou te dar a dica aqui, tá? Você pode começar com um plano gratuito, onde você não precisa pagar nada, só quando você for colocar sua loja online, quando você for lançar a sua marca, eu recomendo que você mude aqui, ó, pro plano mais popular, o plano essencial, que você vai pagar R$ 59,00 por mês. E se você usar o link que tá aqui na descrição, você vai ter 35% de desconto na sua primeira mensalidade, e vai ter também 30 dias grátis pra testar. E por que que eu recomendo o plano gratuito? Porque você vai configurar a sua loja, vai deixar ela tudo pronta, e não vai tá pagando por isso. Então você já pode clicar agora no link da descrição e já criar o seu cadastro, porque criando o seu cadastro, quando você for passar pro plano pago, você vai ter esse desconto de 35%. Então já cria ali a sua conta na Nuvemshop pra você garantir esse desconto. Agora vamos lá, como que eu faria se eu fosse começar essa minha marca no inverno? Eu faria moletons. Sim, mas começando com R$ 1.000, não dá pra fazer muita coisa, porque o moletom é uma peça um pouco mais cara, né? Então eu faria aí, no mínimo, dois moletons. E aí eu faria peça piloto mesmo, se eu fosse comprar o tecido, levar uma costureira, faria só duas peças mesmo. Ou eu compraria uma peça lisa, como a Private Label, através do site. Ou você pode comprar pela Brander, se já tiver sido lançada, clicando no link aqui da descrição. E o grande segredo é você ter uma estampa foda, uma estampa legal pra caramba, que as pessoas vão bater olho, vão curtir, vão querer comprar. E aí como que você vai criar uma estampa legal, uma estampa que é tendência? Você vai abrir o Pinterest e vai procurar pelo seguinte termo. Hood Streetwear Concept. E aí você vai fazer algumas buscas aqui, e vai pegar algumas referências que você pode estar fazendo aí na sua marca. Esse aqui, por exemplo, tem uma estampa em puff, que está super em alta agora. Dependendo de quando você vai estar assistindo esse vídeo, isso pode ser tendência ainda, ou já pode ter tido uma outra tendência. Mas aqui no Pinterest você consegue pegar muita coisa atualizada. E clicando em uma foto, vai abrindo várias outras fotos, aí você pode ficar navegando aqui, buscar várias referências, vai salvando aí uma pasta. Daí você vai criar o seu moletom, você vai levar na estamparia pra fazer ali as suas peças. Você vai fazer duas peças, então vai ser super exclusivo. E é importante que você não copie as estampas, tá? Que você cria ali com o seu logo, se tem uma frase você muda, muda o design também. Mas busca se inspirar e busca essas referências atuais. E se fica legal, você vai compartilhar no seu Instagram, você vai divulgar bem. E só vai ter duas peças, as pessoas vão ficar loucas pra comprar, porque o moletom ficou legal pra caramba. E vai esgotar. E você vai usar isso como um gatilho de escassez. Você vai divulgar que vendeu tudo, que esgotou super rápido. E isso vai te ajudar também a vender mais as suas camisetas. Por quê? Você gerou desejo pela marca, a marca é legal, lançou um produto legal. E quando que você tem que fazer isso? Você vai lançar os moletons de março a maio. Junho já começa a ficar tarde. Se bem que duas peças não vai ser difícil de vender, né? Só que se você vai lançar uma marca hoje, uma coleção de inverno, eu recomendo que você lance aí ou março, ou abril, ou maio. De preferência, abril e maio, que são os meses que tá realmente começando o frio. Agora eu vou te explicar aqui as estratégias que você pode usar pra tá lançando a sua marca, divulgando, pra você vender muito desde o primeiro dia. E se você usar as estratégias que eu vou te passar agora, conforme eu prometi lá no início do vídeo, eu tenho certeza que você vai vender super bem no começo. Já você vai conseguir reinvestir na sua próxima produção e vai multiplicar seu capital rapidamente pra você conseguir fazer sua marca crescer. E eu vou te passar isso aqui de forma breve, porque eu explico isso em detalhes lá no curso Viver de Marca do Zero ao Lançamento, em mais de 80 aulas, onde eu te ensino tudo o que você precisa do absoluto zero até o lançamento da marca. Inclusive essa estratégia de lançamento detalhada. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link pra você conferir todas as aulas que você vai ter acesso entrando nesse curso. E se você entrar por esse link, você vai receber três presentes. Um curso de criação da loja online passo a passo, um curso de criação de estampa com especialista que faz pra grandes marcas, e um curso de tráfego pago também com especialista que faz tráfego aí pra grandes marcas. Um curso completo, que só esse curso aí você já pagaria em torno de 500 reais. Mas você vai ganhar de presente se você garantir a sua vaga usando o link, que tá aqui na descrição. E já aproveita o desconto. Se tiver algum desconto disponível, aproveita que não é sempre. E sabe qual que é a diferença que o VDM vai fazer na sua marca? Se você já começar seguindo todo esse passo a passo, dá uma olhada aí na diferença que fez na marca do Lorenzo, na Nova Stars, que começou a marca dele. Olha o resultado que ele já tá tendo. Olha o tanto de venda que ele conseguiu fazer. Essa não foi a primeira venda dele, não foi a primeira produção, mas você vai aprender ali estratégias poderosíssimas de lançamento de marca de antecipação que a cada coleção você vai crescendo cada vez mais. Ah, Jesué, mas eu não tenho condição de investir no curso VDM agora. Ou eu produzo as peças da marca ou eu invisto no curso. Olha, produz as peças e parcela o VDM em 12 vezes. Você vai pagar a segunda parcela e já vai ver o resultado que você vai ter. Na primeira venda, no primeiro lançamento, você já vai conseguir pagar o valor do investimento. Porque quem lança a marca seguindo todas as estratégias consegue multiplicar e muito resultado. E se você tiver que escolher porque você não tem limite no cartão, eu sinceramente escolheria investir no VDM porque começar uma marca de roupa da forma correta vai te acelerar muito esse processo. Tem muita gente que começa sozinha e aí faz várias coisas erradas e aí depois que entra no VDM percebe que tava tudo ali e percebe também que perdeu tempo e perdeu dinheiro. E perder tempo você já sabe, né? Você lançar, passar seis meses, você não conseguir vender e perder dinheiro pra aquelas pessoas que começam a marca de roupa não é só perder porque você investiu, mas deixar de ganhar. Porque tem gente que lança uma marca, faz algumas vendas ali e consegue vender, por exemplo, mil reais. E aplicando todas as estratégias, poderia já começar vendendo três, quatro, cinco mil reais, por exemplo. Se tiver produto suficiente pra isso. Então se você poderia estar vendendo três mil e vender um mil, você perdeu dinheiro, você deixou de ganhar. Agora vamos pra nossas estratégias aqui de lançamento. Mas antes de passar as estratégias, deixa eu te perguntar se você conhece a marca Exclusivist. Essa marca começou basicamente com essas estratégias que eu vou te passar agora aqui. Essa marca é do Iego, ele foi no Marcas Podcast, ele contou a história completa dele. Inclusive te convido pra ir depois lá no Marcas Podcast, assistir esse episódio, porque se você vai abrir a marca de streetwear, é interessante você conhecer a história das marcas que já estão aí tendo muito resultado. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai começar a marca de roupa, que se você não divulgar a sua marca, quando você lançar, ninguém vai saber que essa marca existe e você não vai conseguir vender. Então você tem que trabalhar bem aí na estratégia de antecipação. E se você fez ali os moletons, fez suas camisetas, você vai usar o seu Instagram pessoal pra construir audiência, pra estar divulgando que você vai começar a marca de roupa. E se você tá começando com mil reais e preço ficar aí com o Marcap 2.5 ou 3.0, você vai conseguir vender de 2.500 a 3.000 reais já nessa primeira produção. E quanto mais rápido você vender, mais rápido você produz a próxima coleção e mais rápido a sua marca vai crescendo e você vai multiplicando aí o seu investimento. Por isso que é importante você ter acesso a esse conhecimento estratégico do VDM pra realmente você acelerar esse processo todo. Então beleza, você vai criar conteúdos antecipando, mostrando os processos de criação. Quando tiver alguma peça pronta, você já vai postar ali pra galera, se tiver poucas peças. Não precisa postar todas as peças se você não quiser, mas por exemplo, o moletom, eu já postaria aí os processos de desenvolvimento antes, eu postaria a foto do produto, falaria pra galera que ia lançar em breve e abriria também uma lista de interessados. Porque você não vai simplesmente vender pras duas primeiras pessoas que entrarem em contato com você e quiserem comprar o moletom. Você vai fazer uma pré-venda e as pessoas que estiverem nessa lista vão conseguir garantir a sua peça antecipadamente. E aí quando você receber os produtos da Private Label ou quando você receber da estamparia, se você comprar alguma peça lisa pra estampar, você vai fazer algumas fotos e vai estar divulgando aí pra essa galera entrar nessa lista que você pode fazer no WhatsApp. E aí lá pra essa galera da lista, quando você for fazer a antecipação, você pode dizer que quem comprar no dia da pré-venda é somente por 24 horas, vai ter um desconto, vai receber algum brinde, aí você vai planejar da melhor maneira possível que você tiver em mente com base nos seus recursos. Depois da sua pré-venda, você vai fazer o lançamento oficial. E por que dividir essa etapa de lançamento em duas partes? Porque as pessoas que estão acompanhando ali os bastidores, o nascimento da sua marca, elas vão ter oportunidade de comprar antes. Nessa pré-venda elas vão ter algum benefício e não é só o benefício, elas vão se sentir parte do nascimento da marca, esse lance da exclusividade, eu conseguir comprar antes de todo mundo. E principalmente ali com o moletom, como eu falei, porque se você vender pra essa galera da pré-venda, quando você lançar já vai estar esgotado. Então imagine que você lançou quinta-feira às 10 horas da noite, a pessoa vai entrar no site, quinta-feira às 10h e 1h já vai estar esgotado. E aí as pessoas vão perceber que vendeu rápido. E quem questionar você pode falar, é, vendeu rápido, esse na verdade, esse vendeu tudo na pré-venda. E se você quiser receber aí informações de quando vai rolar a próxima pré-venda, o próximo lançamento ou reposição, cadastre aí na nossa lista VIP. E isso é importantíssimo, porque você vai construindo uma base de interessados. E trabalhando bem a escassez, você vai criar esse senso de urgência e de exclusividade em torno da sua marca. E quando você for fazer a pré-venda, você já vai fazer pelo site. Você vai lançar o site ali na Nuvem Shop, já vai colocar lá no plano pago. E a diferença do plano gratuito para o pago, é que você vai colocar já o URL da sua loja, o www.suamarca.com.br. E no gratuito vai ficar nuvemshop.com.br Por isso que vale a pena você já criar a sua loja online na Nuvem Shop. Aí quando você for lançar a sua pré-venda, você coloca no plano pago, ativa o desconto 35% e já faz o apontamento do seu site para ficar o endereço certinho ali da sua marca. E você também precisa configurar o pixel do Facebook, é um código, isso eu explico lá no VDM também, mas é o código que você coloca no site para que todas as pessoas que entrem no seu site e na sua pré-venda, você consiga fazer anúncios para essas pessoas depois avisando que vai rolar o lançamento oficial, avisando que você fez reposição ou que você vai lançar algum outro produto. E isso é importantíssimo para você ter um crescimento depois fazendo anúncios na internet, que é o que vai potencializar muito aí o resultado da sua marca. Ah, Jesus, mas eu vou ter só dois produtos, vale a pena eu fazer pré-venda? Vale a pena eu ter um site? Sim, porque se você trabalhar bem a estratégia de antecipação, as pessoas vão entrar no site já para comprar aquele produto que você antecipou. E dessa forma você vai estar traqueando todo mundo que entrar no seu site, você vai estar formando esse público e você vai conseguir anunciar depois com essas pessoas, então sim, é muito importante já começar pelo site. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like e para continuar estudando, clica nesse vídeo aqui onde eu ensinei passo a passo como criar um nome único e exclusivo para a sua marca e nesse vídeo aqui onde eu ensino como registrar a sua marca. Escolhe um dos dois, clica que eu te vejo lá. e aí e aí e aí